Uma noite que vai ter casa cheia e tem este espectador especial Fabrizio Miccoli. Ele que dá uma volta olímpica ao estádio da Luz, no momento de grande emoção, onde os milhares que já estão no estádio aplaudem a passagem do italiano que deixou marca no Benfica. Nunca foi campeão, mas a verdade é que há daqueles jogadores que deixa saudades. Mas eu digo a Xeo que dá este forte abraço sentido a um pequeno genial que passou e vestiu a camisola do Benfica, passou duas temporadas de águia ao peito. E está no último minuto. E por quanto riguarda o gol mais bonito, talvez também o mais importante escolho o que eu fiz ao Liverpool contra o Liverpool na Champions League. Fabrizio Abril, Simão, gol, 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 gol. Vai para a área, parou, espera o Bento, já está, entregou, cruzou, mete aí, mete em micro, gol. Gol, 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 gol Eu mando um abraço a todos, força benfica, tchau!